O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? Tem cara lá pro Brejo lá, dá pra ir de helicóptero lá. Tem cara vindo, olha. Tem cara de helicóptero. E é? Vai atrás dele, tô contigo. Ele... Vou pegar um helicóptero aqui pra gente ir lá no Brejo. Acho que tá cheio de gente ir lá. Tem que abrir a Brejo. Caraca, esqueço o nome dele. Tá na tora ali? Não sei, eu tô vendo um monte de tiro. Deixa eu buscar aí, cadê tu? Vou descer aí. É esse aqui. Pera aí, vou tentar pegar. Pera aí. Reloadando, cobre-me. Vamos lá. Olha lá, olha lá, chama um aéreo lá. Chama um aéreo. Quer ver se tinha uma mira aqui? Eu não sei jogar sem mira, velho. Tô com a mira retirada também. Tô com a mira retirada também. Vamos atrás? Vou pular. É, tá cheio de gente. Bora pular. Isso aqui é burro. Ai, caralho. Errei muito tiro. Errei muito tiro. Errei muito tiro. Errei muito tiro. Tô com a mira do choque. Matei um aqui, mas passei no choque. Nossa, agora peguei minha mira. Tô com a arma ridícula. Pegue SM10 Akai. Agora fodeu. Eu tô de SM10. Tem mais, tá? Acabou não. Eu sei, o cara tava morgando lá. Médico é bom, viado. O torneio de dia sábado, o G mandou eu jogar de dia médico. Eu tô jogando de médico. Eu curto, mano. Eu comecei a jogar, eu curti. Tem que pegar a estratégia depois. O negócio é você soltar o médico na hora que você vai dar de frente com o cara, velho. Que bom ter um cara de Messi de ciladas, frago no time, porque aí o médico carrega mais rápido. Tá ligado. E tem que ter um aéreo também, tá ligado? Tem que ter um aéreo, um Messi de ciladas, um médico e outro um... 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 um. Aéreo, um médico, um mestre de ciladas e o outro não sei não. O outro é a desejo. Não, o outro é um médico, um mestre de cilada, um aéreo. O outro é qual o médico, o moleque que lá vai jogar? Você pulou do helicóptero real e explodiu o bagulho. Eu achei que você ia pousar aí. Deu um escudo. É, eu dei mole, mas... Agora fodeu, fico sem helicóptero. Tem que ir lá passando na toa. Tem cara lá, tem um cara lá. Porra, tá vendo de longe. Siderizou. Tá tirando de sniper. Soltando de sniper. É um bot, já avistei. É, é um bot. Demorei muito pra atirar agora. E tava escondido também, progredindo a sua tela aí. Não, eu tava vendo ele, mas só que atirar de longe nem adianta, que essa garra é ridícula aqui. Opa, aqui o cara pulou aqui. Vou pegar sem mira mesmo. Vou tirar a mira, mira tá muito ruim. Mira é ridícula. O cara vai vim aí. Vai até o vim, ó. Aí, o que? Acho que eu derrubei ele, velho. Foi tu que mateu o cara dentro do carro? Aqui, já veio, já veio. Não tem desanalisar não. Porra, quem me matou não foi nem o cara. O cara foi você que me matou. Tu atirou no carro, aham. E explodiu o carro em mim. Meu colete tá cheio. É bom que ele... Era pra deixar ele fugir em mim. É bom que ele saiba de praia. Filha da puta. Tu me explodiu no carro, viado. Tem que pegar melhoria. O médico tá demorando pra ressuscitar. Tô usando o kit first aid now. Tô colete 3 aqui, viado. Eu tô de colher de 13, é? Tá, já. Tempo. É lá na plataforma. Você vai ter que ir lá, sabe onde? Mercado Negro. Pegar a melhoria e pegar um helicóptero. É, eu acho que pegar a melhoria. Exatamente. Um helicóptero. É aquele helicóptero lá em cima, velho. Aqui no sanatório aqui. Se não tiver, a gente faz um lado. Vou ir lá pra ver. Eu não. Não. Fira. Airdropo está chegando. Usando o Kit First Aid agora. O cara aqui. Os caras são muito fracos. Ele tá um fraco, velho. Ele me atirando primeiro no ato. Aqui, peguei bagulho meu já. Muita adrenalina aqui, velho. Ah, ele trouxe melhoria. Eu tenho um K daqui também, velho. Tô lotado. Tô com oito. Mais não. Olha o drop caindo aqui. Esperar o drop. Não. Vamos pegar lá na melhoria primeiro. Flávio. Ah, ó. Dá pra pegar o drop. Será que ele vai cair em cima do bagulho? Tava sozinho, mano. O cara, 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 mano. Eu não quero essa... Essa SM10, não. E o bom do médico que ele também... Relakate rapidinho, né, velho. É, exatamente. Esse é o motivo de eu usar ele. Hum. Bot. Tu acha? Ah, você vai pegar minha kill, velho. Eu arranquei dano demais desse, filha da puta. Não adianta ver. Ih, mataram ele. Agora é play. O play matou ele. E o play chamou o aéreo. Filha da puta. Nem fui eu que matei. Foi o play aqui. Se eu fizer umas... Eu acho que o maneiro é... Essa aqui vai piotu. Mas a partida tá feia. Se eu não achar a 12 de rajada até agora, eu tô com essa bosta desse striker. Ai. Airdrop está acabando. Ah, eu vou partir lá pro meio, velho. Você já tá com a melhoria, né? Eu não. Vai ter que pegar aquela moto. Tá ligado? Cadê a moto? Deixa eu. Vou ficar sem mesmo essa porra. Bora lá, bora lá. Pega. Bora lá. Bora lá. Bora, bora. Bora tá ali. A volante reviver vai chegar. Qual o ciclo estava lá? O meu trem está travando demais o descer da moto Pode levar mais atrás de geral O tanque aqui, pegaram o tanque Muda de posição para destruir esse tanque Ok, espera aí Vou mudar, vou mudar Pega Vai lá Pula Tem mais lá Pula Tô gravando essa parte aí Pegou meu também Deu uma aula Está por aqui Pegou esse ladrão Tem um aí Abaixou no mato Joga bem, viada Só não joga muito quanto eu Abaixou bonitão ele no mato Tem cara aqui em cima Tem um aqui Tem um cara Tem um cara parece Abaixou no mato Abaixou no mato Não deu para ver ele Abaixou doido Cheguei Tô ligado Engraçado, jogou um choque e baixou no mato Terminal chip Terminal chip está quase pronto O cara deve ter ralado Os caras chamam a aérea e não vem A zona de segurança está deslizando Eu não vou vir mais pra cá não Porque a safe está fechando Você deve partir Vamos dar uma olhada aqui pra baixo Viu se não tem ninguém vindo correndo Tem um cara aqui Respeito Desculpa Meu cara também A revive-se vai chegar em uma vez que? o que? eu tenho as 15 agora eu tenho as 15 agora aqui o tanque tenho o tanque o tanque eu tenho as 15 agora o que? o que? o tanque o tanque tem que tá tirando onde ele matou alguém aí tá papando aqui tá pegando o outro lado ele tá acertando aqui a casa aqui ó quase que ele papo me aqui ó e o tanque não mas eu os cara que ele tava tentando matar aqui eu matei tudo agora tem que ver agora foi para 16kg aí né 17 peguei dois aqui caralho vou ver tem que ver essa porra desse tanque aí mano tô vendo ele não tá vindo por onde ele tá vindo ele tá vindo ele tá atravessando a ponte tá vendo é que dá para você pegar ele sabe saber que eu vou pegar e vou subir aqui no agulho um acabasse ele foi subindo ponto 30 Fala direto não, né? Ué, tu matou ele? Matei! Ele tá da onde essa porra? Ele subiu em cima do negocinho pra dar tiro em nós, aí Fui deitei ele O cara deve estar do outro lado, velho Fala direto Terminal de chip está quase pronto Reloading! A zona de segurança está colapsando Há dois equipos de esquerda Estão perto da vitória Mais um? Deu uma hora, velho Vamos ver quem matou mais, né? Vai pagar R$100 É doido, você já tava com R$17 Que naquela hora você já falou Aposta e aposta Você tá com R$18 Cê é doido? Tô nada, eu tô com R$13 Tô da bunda Tô Você sabe quando eu tava com a rua no passado? Tem dois anos Eu ando seis meses pra consumir um carro Em seis segundos esses crentinhos o destrói E nem apareceria energia Não, eu só preciso De destrói o carro, sabe? Só isso Pensei em começar... Pensei em começar Pode pô, vai surgir aí Acho que não é bot não, acho que é play Ou porque o cara lá do outro aqui não caiu direto Tô Tô Deve estar lá do outro lado, não é de pedra? Tô 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 Tô